Esses dois anos que eu estou no Senado, vai completar agora em fevereiro, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o povo que acompanha e cobra política, imediatamente o político começa a respeitar, começa a se enquadrar bem daquilo, da demanda da sociedade. Então nós estamos vivendo um momento gravíssimo no Senado Federal, posso dizer da casa que eu atuo, que o povo do Ceará me levou lá para a cozinha, eu que sou outsider, que nunca tive experiência nenhuma na política partidária, e a gente vai viver um grande embate, que está mais ou menos com a carta marcada já, hoje, a preço de hoje, faltando 12 dias para a eleição. Tem duas candidaturas no Senado, uma do Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa preparada e tudo, mas está junto com a curriola, como a gente diz lá no Nordeste, altamente preocupante. O presidente do Senado Federal, que representava a esperança para a gente, foi um fracasso, o presidente Davi Alcolumbre, o PT está junto da candidatura do Rodrigo Pacheco, o Planalto apostando alto, mas de uma forma colocando o Senado na coleira, isso não é saudável, isso não é bom para o Brasil, e nós temos uma outra candidatura, que é da Simone Tebet, uma senadora preparada, conhecedora dos problemas do país, que torce pelo Brasil, que é pró as reformas que a gente precisa urgente, que são as reformas tributárias e administrativas, acredito até, que concomitamente, eu acho que é fundamental que isso aconteça, e, mas ao mesmo tempo, com o Senado, Rodrigo, independente. A Simone, ela vai trazer o Senado com independência. Então, nós estamos vivendo um jogo de bastidores terríveis, com emendas parlamentares, para lá e para cá, então é uma luta, é um jogo bruto, como você falou há pouco tempo, é um jogo bruto contra o sistema, e a turma independente, como eu e como o grupo do Muda Senado, a maioria de nós do Muda Senado está junto com a Simone, porque é a candidatura que tem como renovar, ou seja, tem como fazer uma alternância de poder no Senado. E só vai ter uma reversão no quadro agora, um provável desfecho, para mudar as mãos do Rodrigo Pacheco, se a população, se você, que está nos assistindo, começar a cobrar o voto aberto, o voto transparente, lá como foi na última eleição, para tirar o Renan Calheiros, foi fundamental que a população cobrasse, os senadores reagiram, abriram o voto, eu fui ameaçado, até de cassação, junto com os colegas que estavam entrando no Senado, que não podia mostrar o voto, nós quebramos o protocolo, o Davi Alcolumbre foi eleito por causa do voto aberto, ali era o anti-Renan, e agora está se sustentando, ele que advogou para acabar com o segredismo no Senado Federal, não quis votar a medida para que o voto aberto fosse instituído na casa, mas eu faço um convite a você para cobrar o seu parlamentar, para que mostre o voto, eu vou mostrar o meu, e muitos colegas vão mostrar, porque é a única maneira que tem da população saber o que a gente está pensando, com quem que a gente está acordado para essa votação importante no momento do Brasil. Isso, são os representantes dos seus eleitores, eu acho que é o mínimo que se espera que os eleitores tenham acesso a quem é o escolhido do seu representante. Eu ia perguntar exatamente se o Muda Senado está coeso nisso, a imensa maioria, você já disse, está junto com a Tebet, e eu queria perguntar também, senador, se o Planalto tem feito ingerência com as armas de sempre, essa questão de emendas e tudo mais, se está tentando interferir no resultado. Porque aconteceu isso, até onde eu sei, na questão do Davi Alcolumbre, você mesmo colocou ali, ele era o anti-Renã, houve uma esperança, e acho que houve, podemos dizer assim, pelo menos eu olhando de fora, acho que houve uma traição dessa esperança. Ele se mostrou o Renanzinho. Então, assim, está havendo esse tipo de ingerência ou de trabalho mais pesado de bastidores do Planalto para ter o seu candidato, que é o Rodrigo Pacheco, vitorioso, e o que está por trás disso? Se a Tebet também me parece reformista. Sim, o que acontece é o seguinte, está havendo esse trabalho, inclusive hoje, hoje, nesse dia, o secretário, o Luiz Eduardo, que é o general Luiz Eduardo, começou a defender abertamente a votação no Rodrigo Pacheco. É o candidato governista, mas eu digo assim, a Simone não é oposição. A Simone tem uma postura de torcer pelo Brasil, mas com o Senado independente. Isso é bom. Isso é muito bom para a democracia. E aí, Obrigado.